Esse episódio havia sido excluído pelo YouTube por um problema com um dos anunciantes. Ele está sendo repostado, pois não infringe as diretrizes do site. No momento de sua exclusão, esse era um dos episódios mais assistidos dessa temporada de Girls in the House. Portanto, peço com todo amor que vocês reassistam. Infelizmente, todas as visualizações foram perdidas, assim como as curtidas e os comentários. Esse foi um episódio que levou quase um mês para produzir. Conto com o apoio de vocês, e vamo fingir que é a primeira vez que estamos assistindo. Quem é? Sou eu! Stacy, por que que tu tá me telefonando agora? Ué, você falou que eu era bem-vinda. Você é muito bem-vinda, menos na hora que eu tô dormindo. Eu tô aqui na frente. Então entra, Flo. Tá. Dani! O que é isso? Alex, tá diferente. De onde que eu conheço você? Quando foi o acidente? O quê? E qual cirurgião fez sua reconstrução? Hã? Eu certamente não vou nele. Stacy. 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 Do que é que você me chamou? Tu viu Stacy? Ela tava na cozinha agora. Não, não vi ninguém, não. Ai, Deus me livre. Será que essa Space é a assombração? Cara, que cozinha é essa que você tá? Eu subi, eu tô no quarto agora. Porra, puta que pariu, hein? Stacy. Ué, gente, onde é que tá essa garota? Porra, que quarto que você tá? Vou mandar foto. Caralho, Stacy, sai daí agora. Stacy? Caralho, eu vou matar essa filha da puta. Impressionante como a amiga minha só faz merda. Cuidado. Puta. Stacy? Sai daqui agora! O que é que você fez com a minha amiga? Minha amiga? A Stacy. Dani, você tava no banheiro? Mori, você entrou na casa errada. Mas foi esse endereço que você me mandou. É, eu te mandei esse endereço há dois anos atrás. Ai, amiga, eu tava em criogenia. Vambora daqui. Pode pagar nesses 15 minutos que você ficou aqui. Cala essa boca, rascunho do capeta. Falta muito pouco para o sequestro. O que iremos fazer com o dinheiro do resgate? Primeiro, necessitamos esperar o evento. Será a terceira vez. E conseguiremos. A sorte de vocês é que a gente não entendeu porra nenhuma, se não já tinha ligado para a polícia. Brincadeira, gente! Ih, gente, era só brincadeira. Pelo andar da carruagem, esses dois tem passagem. Ninguém merece ser social media Ninguém merece ser social media Gente, cadê as fotos do discurso? Oi bebê Oi meu amor, cadê as fotos dos... Vem cá, vai ter um jantar de chota hoje? Menina, vai, ela volta de viagem com o marido hoje de tarde E pra onde é que eles foram? Ela viajou pra uma reunião sobre separar crianças das famílias com Donald Trump Gente, que legal, e ela foi lá soltar? Não, ela foi prender Ah, eu também quero O que? Se preserva mulher Não, eu quero ir pros Estados Unidos Aff, então eu decidi fazer o jantar com a Shana na pensão Ah, eu posso ir? Claro, ó, mas vai bem vestida, hein Pode deixar, Bobão, já tô animada, aí Escrota Mori, você pode me mandar foto da Shana? É o que? Anda, me manda as fotos Tá bom Ô Priscilão, é da Shana a prefeita Meu Deus do céu, eu não queria ter visto isso Essa depilação que você faz é na Carlinha? Não, é em Veroniquinha Ah, me passa o contato dela depois Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? É o que, amor? Que tu tá procurando? É um negocinho, você não viu? Mas é o quê? Pô, é uma parada, pequenininha Não viu? Não É meu negócio Vocês querem brincar? Desconde o negócio da tia e depois devolve Obrigada Aqui, viciada Obrigada Ué, acabou as crianças? Tá faltando um, hein? Ai meu Deus Gente, devolve minha daninha Ai meu Deus Amor, eu não vou saber se eu vi, se você não me disser o que é Não, de forma alguma Você perde o negócio, não diz o que é o negócio e fica perguntando se a gente viu Vai se fuder, erva Isso bebê, tá indo muito bem Por que que ela tá parada ali assim desse jeito? A gente tá brincando de pique e decoração Como assim? Ela tá com pique, desde cedo E foi aí que eu aprendi que eu não fiquei linda Eu nasci assim E se eu conseguir vocês também podem Viado, realmente, um dia eu chego lá Deus me livre ficar com essa cara de Wesley safadão quando tinha cabelo Do que estão falando? De como você vai ficar bem mais linda depois de eu encostar nesse seu cabelo Mais linda? É Meu Deus, eu não sabia que isso seria possível Se eu já tava maravilhosa Imagina como vai ser a reação do meu namorado quando ele voltar hoje Ele vai se apaixonar de novo Meu Deus, imagina quando meu vizinho me ver Ele é apaixonado por mim Mas eu li na internet que não é legal despertar o amor em alguém sem intenção de ficar Pobre homem Ele deve sofrer com o fato de eu ser comprometida Deve ser triste, né? Saber que nunca vai encostar o dedo nessa princesa Você é realmente muito linda, amiga Obrigada Mas ó, já namoro, tá? Vou cuspir no cabelo da sapoque Gente, eu vou fazer uma mudança no meu visual, hein? Fiquem de olho Caralho, vai ficar horrível Dani, cadê a Blaqueliana? Ela não veio trabalhar? Menino, eu pedi pra ela ir lá pagar as contas da pensão até agora Ela não voltou, faz nove dias Gente... O jantar da xereca vai ser aqui? Vai, eu tô nervosa Olha, vamos montar uma mesa de jantar no escritório? Eu acho mais espaçoso Vamos montar Cadê Ranguinho? Ranguinho? Tudo certo pro jantar com a prefeita hoje à noite? Tudo certo, vou fazer uma receita de família E é bem temperado porque a Sachana gosta de tempero Eu vou botar bastante Inclusive achei um orégano no chão da casa Vou usar Capricho, hein? Pode deixar Em você... Ranguinho? Ranguinho? Tá tudo bem aí? Ranguinho? O que é isso? Você deve tá cansada, né? Pode ir embora Trabalhou muito hoje Obrigada, tá? Ai, meu Deus, a Chana E aí, bobão? Ai, Priscilão, é você A buceta já tá aí? Pelo amor de Deus, para de falar o nome da mulher errado, cara Que saco Priscilão, que short curto é esse? Ué, você falou pra ouvir elegante Pois é, mas aparentemente você me ignorou Eu perguntei pra Dani, viado Eu disse, Dani tá elegante? Tô! Ela falou que eu tava linda Ela tava brincando, né, Priscilão? A Dani vai dizer que alguém tá linda além dela? Viado, eu tô decepcionada com o Dani Mas tá linda, amiga Vem me ajudar Ai, caramba, eu tô muito bonita Nossa, não vou nem sair na rua Se me verem vão se apaixonar Tchuk, tchuk, tchuk Ué, o que é isso? Tchuk, tchuk, tchuk Bonanza Ai, meu Deus, será que é aquele sugar bumbum que entrou aqui em casa? Ui Ai, meu Deus, o sugar bumbum tá aqui Ai, meu Deus, Todd Oi, amor A bonanza tá me contando a história do Já sei, do sugar bumbum É, chupacu, isso aí, ô Sugar bumbum é outra história Que esse é três vezes maior que o chupacu Ah, amor Nossa, tá bonitona O que você viu de diferente? Tá usando lente? Não, Todd Meu cabelo Nossa, amor, tá bonitona, hein Bonitona ou linda? Bonitona Aff, Todd Por que você tá falando esquisito assim? Ai, é que uma amiga da Duny tá aí, a Stacy Ela tudo que fala, ela fala assim... Ai, eu acabei pegando a mania Ó, esse negócio de falar assim, desse jeito aí que esse negócio aí me estranha É o negócio da quimera azul da ilhinha, ó Quimera azul da ilhinha? É, ó No outro dia eu tava sozinha em casa Ai, eu ouvi assim... Ah, não, Bonanza Nossa, já vi ela com essas histórias, eu, hein Ah, é, não, não deixa nem a mulher falar, não, é, não deixa nem a mulher falar É machismo esse negócio de machismo aí, isso aí Depois você conta, amor Amor, o que você andou fazendo aqui enquanto eu tava fora? Ai, muitas coisas, Todd Eu sou uma mulher muito ocupada É mentira dela isso aí, ó Ela ficou o dia inteiro falando sozinha na frente do espelho de... de... de falando esse negócio daí Isso daí é coisa da ninfeta de orará Ninfeta de orará? É, ó, outro dia eu tava sozinha em casa Aí eu... Não, Bonanza, boa noite Ai, não dá pra fazer, acho que vou ficar olhando pela janela Oiêê! Xiu ! Xiu ! Xiu ! Xiu ! Pra quem que tu tá fazendo, Tchun? Dois homens ali, ó Ah, sonhada Foi só você crescer cabelo nesse camp que ficou toda asaidinha Ai, eu não acredito nesta história Que história? Que vocês ficam falando que eu não falava nada, eu duvido Palhaça... pra quê que a gente vai ficar mentindo isso? Cadê os homens que tu tava falando? Tão ali, ó tavendo nada Êh, cadê eles? Frutífera, o que é que tu bebeu? Ih, o que é isso? Ah, vai tomar nesse cu, até parece que eu tô te dando intimidade pra ficar de gracinha comigo. Gente, eu pensei que o caminhão de lixo tava aí, mas foi o Todd que voltou. E esse quadril aí? Lá em casa tá precisando de mesa, ó. E de espelho também, que Alex vive falando que você é bonita e fica falando que ela é bonita também. Gente, falando nisso, eu tenho uma revelação pra fazer. Ih, tá grávida. O que foi, Alex? Eu sou a tia ruiva. Entenderam? O cabelo, mudou. Hum, agora só pode ser a Xota. Xona! Boa noite. Ó, hum, tá bonita, hein? É rímel, é rímel. Ai, menina, para, só tô sendo simpática. Bonita a casa, hein? Como é que você conseguiu uma tão grande com a mixaria que eu te pago? Vamos falar de comida? Claro, claro, é a parte que eu mais gosto mesmo. Ai, que bom, a chefe daqui fez vários pratos super especiais. Ah, nem preciso ser especial nada, eu tô com fome, muita fome, cadê essa comida? Vem, vamos lá. Para! 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 É sério que ela é péssima assim? Sim, atrasa o salário da porra toda, mas ela tá fudida na mão do povo. Verdade. Se isso é ser prefeita, eu vou me candidatar então. Boa noite. Ai, não concordo não, Dani, tô achando ela maravilhosa. Ai, com certeza, eu votei nela. Ah, obrigada, gente. Fazem mais do que obrigação, não é mesmo? Como foi sua viagem, Xona? Ai, foi maravilhosa, mas infelizmente já tô aqui, né? Tive que voltar pra essa fossa, pra esse fim de mundo. Ai, que legal. Menina! A Xona tá aqui, tá dando dinheiro de caixa 2 pras meninas e propina. A Dani vai ganhar um triplex. Ah, é, né, sua filha da puta? Essa porra dessa mulher fica entrando aqui, fica rondeando a casa inteira, agora tá invadindo aqui. Que isso? Isso? Isso é uma filha da puta, isso que dá acumular lixo no bairro. Vem cá que eu vou te barrer, desgraçado. Ai, tô sendo assassinada. Ai, eu tô sendo assassinada. Ai, chama as milícias pra mim aqui, ó. Gente, vamos começar a comer? Ai, por favor. Ai, vamos, que eu tô com fome. Para! 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 Escuta, o que você fez com aquele pacotinho ali? Tá falando comigo? É. Eu sei aquele loré que eu tô na comida. Ah, no jantar? Quanto que você botou? Ai, mas eu botei foi tudo. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Gente, não co... Que você vai E você vai Não, não, não Você vai E você vai E você vai E eu Que espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Mas é claro, sua filha da puta, você é feia pra caralho Mori, tá chorando? Ai, mas é óbvio, Stacey Ah, mas não fica assim não, princesa Senão sua coroa cai Coroa? Que coroa? Essa aí que tá na sua cabeça Ai, deixa eu cair não, ai, ai, eu vou cair Ai, eu vou cair, caralho, ai, segura Ai, eu tô tão confusa Todd Todd, você não achou bonita? Achei, mas eu preferi a outra cor de cabelo Ai, meu Deus, eu tô horrível Alex, vai aonde? Eu vou procurar minha fada madrinha Pô, nem me chamaram Ai, o que vocês botaram na comida? Shana? Olha, a cada minuto que passa, eu tô mais convencida que eu tô aqui só por causa da comida Gente, eu acho que eu não tô muito bem Vou no banheiro Ai, meu Deus, o que que tá acontecendo comigo? O que será que tava nessa comida? Trabalhar pra Shana é muita responsabilidade, tá deixando a gente muito estressada, Honey Eu acho que isso só se resolve tacando pedra Gente, por favor, cala a boca Eu tô de boca calada, inclusive achava bem melhor quando a gente já não tinha falas Porque nada disso acontecia comigo Eu acho que você mais a presa foi uma de uma gente já tinha falado pra lá Eu não vou fazer as coisas que me falaram Cala a boca Você me mandou calar a boca? Mandei aí, vai encarar Ai, desgraçada, olha só Vou te arrebentar A gente separa? Shhh, nada de falas Gente, que barulhada é essa? Olha, você tem que parar com essa mania de ser prestativa só quando tá acontecendo algo grave Quê? Que porra é essa, assassino? Você é uma pessoa horrível Ai, eu não acredito que o cachorro tá falando comigo, ó Vou te sacrificar, hein E como sempre, você nunca admite as coisas horríveis que você faz Ai, meu Deus, que mal está Será que eu tô morrendo? Ai, meu Deus, acho que eu vou morrer, peraí Tani, quando você morrer, você vai pro inferno com certeza Se você não se amar, ninguém vai te amar porque eu vou ser maior escrota Sem batimentos cardíacos Tá morta Muerta, muerta, latica-se, tá muerta Ah, xixi, 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 xixi Minha amiga morreu Acredito Hã? Que lugar é esse? Cassandra, o que faz aqui? Mori, você morreu Eu morri? Tá surda, Flor, morreu Porra, antes dos Vingadores 4? Sim Mas peraí, isso aqui é o céu ou é o inferno? A gente vai decidir agora porque você tá no... De morte Uhul Vai, filho Hoje nós vamos decidir se Dani vai pro céu ou vai pro inferno com os nossos jurados Deus Santa protetora do brioco Diabo E a desgraçada da escuridão Agora nós vamos ver quais coisas boas que você fez e depois veremos as ruins Ó, isso daí não vale não, hein? Agora as coisas boas Nada! Coisas ruins Foder seu filho da puta do caralho Vai se foder você também, piranha Eu não acredito que você saiu de lá onde tu tava pra feiticeia aqui perto de mim Vai se foder sua galinha Tô brincando, sou evangélica Deus te abençoe, querida Eu só te dei porque eu sou obrigada, se não tinha comigo Pode levantar nas duas daí Vem, titia Cuidado Puta E quais serão as suas últimas palavras? Vai todo mundo tomar no olho do cu E com isso, ela ganhou uma passagem só de ida pro inferno Ah, vem papai, vem E pra te buscar vieram Adelaide Laurinha que bateu na filha E... Newt Uma amiga da Dani fez uma doação pra ela ir pro inferno mais rápido Um carro Acorda Acorda Isso não pode estar acontecendo Mais destaque Me dá uma chance Nem pensar, sai fora Acorda 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 Você consegue me ouvir? Erva? Ai meu Deus, morri Não Vocês consumiram minha erva daninha É o quê? Eu vendo essas ervas alucinógenas Calma, essa na embalagem sou eu? É Eu não acredito que você tá vendendo Ai, desculpa Eu sei que eu não deveria vender Não, que você tá vendendo com essa foto Eu tenho tantas fotos melhores É, eu te dei um pouco de água sanitária Isso corta o efeito E como que todo mundo tomou essa merda? Arranguinho, menina Ela botou na janta pensando que era orégano Nossa Se liga só, Todd na onda batendo Ó, ó, vai bater Ó, vai bater Ó, vai bater de novo Ó, ó, ó Caraca Muito bom Ó, é ótimo Eu sempre acreditei que ela pudesse bater E agora que ela conseguiu Eu tô sem palavras Oi gente, boa noite Garçonete Isso, ó Eu vou servir um drink maravilhoso pra vocês Qual sabor? Água sanitária Nossa, vai ser a primeira vez Minha mãe não me deixava beber quando eu era criança A primeira vez vai ser inesquecível Calma aí gente, eu já volto Mas eu tô sentindo ele chutar Faz força Jesus, tá amarrado no nome de Lindsay Lohan, Paris Hilton e Britney Spears Ai, eu tenho certeza que agora tudo vai mudar Fada madrinha Me atende, fada madrinha Ai, o que que tá acontecendo? Irene, você é minha fada madrinha Eu tô muito feia Ninguém elogiou meu cabelo Por favor, faz alguma coisa nele Me deixa entrar Já sabe qual corte? Faz o que você quiser Eu confio em você, fada madrinha Então tava todo mundo chapado Todo mundo Gente, eu não encontrei a Alex em lugar nenhum Ô, Rami, tu já tá com água sanitária na chota? Ainda não Tô com muito medo de ser demitida Mas não se preocupem, ela tá bem É, eu tô vendo Calma aí que eu vou pegar a tesoura de cortar grama Ai, meu celular Alex, onde que tu tá? Espelho, você foi muito rude comigo Eu vim até a minha fada madrinha E ela vai me dar um corte de cabelo lindo E você nunca mais vai dizer que eu sou feia de novo Ela tá doidona Alex, amore Quem é a sua fada madrinha mesmo? A Irene Se a gente não sair daqui agora, o anticristo vai nascer Você quer cortar as pontas? Eu vou ficar bonita? Com certeza Você quer que eu tire as pontas com a máquina zero? Manda ver É aqui É, viado Meu Deus, ela vai cortar Gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? Deixa comigo, babou Ah, meu Deus, a Al-Qaeda Alex, bebe essa água sanitária agora Foi por isso Você tava doidona, querida Ai, meu Deus Mas se você tivesse me elogiado Não teria corrido o risco de ficar careca Seu cabelo tá lindo Também achei, amiga Você me elogiando? Nunca se sabe, né? O dia de amanhã Vai que eu morro e não fiz coisa boa Ai, meu Deus O que eu vou fazer a respeito da Shana? Quando eu levei ela pra casa Ela tava falando que o Bob Marley cuspiu nela Olha, a Erva falou que tem efeito colateral E geralmente o pessoal esquece o que aconteceu Ai, tomara que ela esqueça Hum, falando na diabo Shana? Menina, eu acordei muito confusa Eu fui no jantar ontem? Aqui? Não, eu não entendi por que você não veio Você nem avisou que não vinha? Gente, mas eu tive um sonho tão estranho Ai, deve ter sido remédio, sabia? Ah, mas olha, me desculpa, viu? Eu fico te devendo essa Ai, que nada, Shana Saiba que eu sou muito... Tá, tá, tá Tchau, 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 tchau Eu, hein? Não sou sua amiga pra gente ficar conversando? O, o Shana esqueceu O, o Shana esqueceu Ah, não, também o Shana esqueceu Ah, eu também O, o Shana esqueceu 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 Matilde O que que é? Matilde Fala logo A Dani O que tem aquela idiota? A prefeita foi na pensão Oferecer propina e caixa 2 Pra menina E tá fazendo tráfico de droga Como você sabe? Eu filmei aqui, ó Me manda Se elas fizerem alguma coisa de novo A gente vai expor elas na internet Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.